se lança a campanha publicitária para conter as queimadas na Amazônia. Os focos de incêndios em florestas, parques e unidades de conservação de competência do Ministério do Meio Ambiente caíram 86% de 99 para 2000. E isso por causa da prevenção. E como a prevenção deu certo, o ministro Sarney Filho lançou uma campanha publicitária para intensificar as medidas preventivas de queimadas nos 100 municípios que mais tiveram problemas com fogo nos últimos anos. A maioria desses municípios fica na Amazônia Legal. Nessa campanha, as ações vão envolver educação ambiental, reciclagem de brigadas de combate a incêndio e divulgação de medidas preventivas, tanto no rádio como na televisão. Um investimento inicial de 1 milhão e 200 mil reais. Nossa principal ação é uma ação de prevenção. Na hora em que é detectado um foco de calor nas proximidades de um parque ou de uma floresta, imediatamente é acionado um esquema que envolve também, dependendo de onde, os municípios e os estados, dependendo também do tamanho.